Nós estamos aqui com balaio Com um trabalhador ali Com a foice E um pé Mozinho, cuidado E um pé de corante Aí o mozinho tá colhendo ali, gente Ele vai aproveitar e já tá podando também Olha lá Aí a gente vai colocar tudo aqui dentro desse balaio Corante já tá bom já Pra colher, já tá até passando já Você vai jogar tudo aí Depois a gente pega Vai tirando Aí depois a gente vai tirando Aí ele vai tirar todos esses aqui A gente tá aproveitando e já podando Fica mais fácil Eu saí correndo, gente Porque ali tem maribondo E é maribondo de chapéu ainda Nossa, desceu da hora Olha lá o tanto de corante E aí, tá bom? Eu sou meio velha Mas o outro tá bom É porque o ano passado Ela não colheu, né, mano? Não Aí ficou uns aqui sem colher Mas aí tá colhendo aqui, ó Alguns Lima cheirou café Será que é na casa de Cauã? Casa do vizinho Eu acho que é na casa de Cauã Que tá cheirando café Gente, café é uma coisa que cheira longe, né? E aí Música 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 Aí aqui a mozinha tá Peneirando o corante Eu não sei se a gente vai conseguir tirar esse corante hoje ainda, né mozinha? Eu acho que não É gente, a gente tá com muita coisa pra fazer aqui hoje Acho que não vai dar tempo não Mas a gente vai deixar adiantado Aí vai ficar só os grãozinhos pra depois a gente tirar o corante Aí vai ficar mais fácil Gente, olha que esse céu, coisa mais linda Ó, gente, não para não, viu? Aqui a gente tirando corante A soga e o sogro tá ali, ó Dá um zoom aqui pra vocês verem No processo da cachaça ainda, viu? Tá vendo lá? Aqui não pode parar não, viu? Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vocês acabaram de ver aí no início do vídeo, né? A colheita do corante que a gente fez aqui na roça Um tempo atrás, tem mais ou menos quanto tempo, Pôzinho? Já tem mais uns dois meses, né? Que nós colhemos aqui Pois é, gente Aí hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês O processo de tirar o corante, tá? Outras pessoas conhecem como urucum Coloral Coloral, isso Mas aí a gente vai ser aquele processo lá do Vai ser aquele vídeo da colheita à mesa Assim que a gente terminar aqui de tirar o corante Vocês vão ver o próximo passo aí A gente preparando um alimento com esse coloral E mostrar pra vocês como que esse corante é bom, viu, gente? E aqui já tá todo mundo preparado aqui Só esperando, ó Oi, mozinho Oi, gente, Pazinho Oi, gente, Pazinho Oi, Zá Oi Oi, Zá, Dora Gente, Pazinho Agora pode falar Aqui acho que tem mais ou menos um quilo, mãe Deve ter mais um pouquinho, né? Deve ter mais um pouquinho Vamos tirar aqui esse valor Esse valor não, né? Essa medida de um quilo, mais ou menos É só o corante Ouro e farinha, né, mãe? Só que aquele dia a gente não tirou Não foi só esse aqui, não Tem mais litro? Tem mais quantos, Zá, guardado? Mais dois litros, ó Tem mais duas garrafas dessa daqui, ó Só que vamos tirar só esse aqui hoje Aí, agora vamos pôr, você insiste, Sofia Um óleo É tudo no olhômetro Você põe mais ou menos A qual quantidade, Zá? Mais um copo, né? Mais ou menos Já dá uns 200 ml Daquele copo americano, não é? É Uns 200 ml Então jogou o urucum aí Jogou um pouquinho de óleo Só mesmo pra poder soltar aquela tinta, né? Mexeu É interessante, né? Soltar e depois misturar Depois você sabe no urucum Ó, gente, é daqui que sai Aqueles corantes que vocês compram aí na cidade, ó Na verdade, não, né, Zá? Curato vermelhão É, porque... Eles colocam os produtos E esse aqui fica natural, né? Os outros vocês colocam tinta Pra ele ficar bem vermelhinho Aí, ó Não é só a sua cara, né? Por isso, então, que aquele que a gente compra no supermercado Ele não colore tanta comida, né? É Por causa da tinta que eles colocam juntos Da tinta é cobertível, né? Como é que é o nome? É vermelhão? É vermelhão É de chão mesmo E piso, dona Olha pra vocês verem o perigo E esse aqui não Esse aqui é orgânico, gente Ó, tirado aqui no próprio quintal Cadê o pezinho? O pé é esse aqui, ó Que aquele dia vocês viram a gente vindo aqui E colhendo Há uns dois meses atrás, gente, ó Inclusive tem até ali, ó Tá vendo? Nós podo ele aquela vez, ó Tá vendo? E hoje a gente tá aqui preparando já o colorau E daqui a pouco vocês vão ver aí Vamos ver o que a gente vai preparar aqui com esse colorau Olha aqui, ó Isso aqui passar na roupa que já era Já era, manca tudo O processo aqui de socar Pra ele Ele esfrega um aqui no outro Daí sai a tinta A gente vem com o Pera aí, Sofia Deixa eu explicar aqui A gente vem com a farinha E joga aqui dentro Mexe A tinta solta na farinha A gente peneira A farinha grossa A gente joga fora Esses carocinhos É ótimo pras galinhas Que eu vou levar É ótimo pra poder É pra deixar a gema mais Com a coloração mais vermelha, gente Inclusive, gente Pode colocar na ração Só que eu não tinha lá Eu não coloquei naquela ração deles lá Mas é bom a gente comprar assim Ou quem já tem, né Já colocar Ficou ótimo a coloração do As meninas As meninas estão aqui Porque elas também Ficam curiosas, né Pra poder aprender Essa cultura, né Amorzinho Achei que Sofia tinha caído Parece uma sariana Deixou a Lili Lili Não corre atrás Olha Mônchão Deixou segurar Vai lá lavar as mãos Não passa na roupa Pelo amor de Jesus Cresque Nem da máquina não sai E esse pilão aqui Mais ou menos quantos anos Que sua mãe tem ele? Desde quando eu morava aqui Eu lembro dele Sério, môzinho? Mãe já tinha ele Vamos perguntar ela direito Quanto tempo, mas Deve ter mais de Trinta e poucos anos Deve ter mais ou menos A idade sua, môzinho Eu tenho 18 Mentira, você tem 35 anos Que 35? É 33 Puxa saco É 33 Eu tô falando a idade exata Você tá defendendo o papai Puxa saco E você tem? 40 Eu acho que Eu acho que nós vamos preparar Sabe o que? Quê? 40? Deus me livre Não, meu irmão tem 18 No nome de Jesus Eu vou chegar até lá Mas mês que vem é 30, hein 30 Gente, minha mãe tem 14 anos ainda Ah, exagerada Você queria, não queria? Não Eu tô feliz na idade que eu tenho Eu não tenho vergonha de falar A idade que eu tenho Você tem problema com isso, môzinho? Não Eu fico feliz, sabe? Falar assim Gente, 3.0 Tô chegando na casa Dos 30 É vento Acho que é mesmo Então anda rápido Mas eu acho que você queria ter 20 e pouco anos Não queria? Eu não Mas esse pilão tem quantos anos? Mais de 30, né? Mais Tem mais aí Só que nós comprou ele Já tem mais de 30 E ele já era velho de Catirina De rosto Ah, era de Catirina? Era dela? Olha, a Catirina Ela já é falecida, gente É a... Tem mais de 50 anos Meu Deus E o bichinho tá bom ainda, né? Ai Eu não quero levantar os pés Nem aguenta Deixa eu ir Falei que brinca Falei Bota, bota Vai Olha, não quebra os caras Não É só sentir o fregão Tá bom Já tá bom, mãe? E aqui vai quitando de farinha, mãe, mãe E aí vai impondo e vendo que tanto que vai dar Não Mais ou menos 1kg, né? E aí, mãe? Tem muito caroço Boa, amiga O que você tá vendo? Tá vendo alguma coisa? Não É de lado assim, não é, Zá? É Não pode é socar forte, né? Mas pode? Pode? Pode É assim mesmo? A sogra me ensinando Já tem mais Muito caroço Zá disse que vai me ensinar a fazer um bocado de coisa, gente O que eu tô querendo, doidinha, querendo aprender Sabe o que que é? Queijo Fazer queijo Rapidinho eu faço Ela sabe fazer várias coisas Só que ultimamente você tá andando um pouquinho sem ônibus, né, Zá? Eu acho que é por conta da saúde, né? Esse dedo meu Meu avô fica assim, ó Hoje mesmo não tá travando Não tô podendo fazer nada É Eu falei pra ela assim que eu queria morar perto dela Pra me aprender Esse tanto de coisa que ela sabe Só que eu não tô tentando mais fazer nada Aí, tá vendo? Requeijão ela sabe fazer Doce, né, Zá? O que mais? Queijo Queijo Sabão Sabão E várias outras coisas Da roça Sofia, toma aqui rapidinho Vai pôr mais? Ou não? Acho que não precisa pôr mais, né? Não, fica muito claro E vai mexendo Isso aqui é um exercício pros músculos, viu? Daqui a pouco você tá cheio de músculos Olha aqui, você já tá Olha o músculão Tá começando Tá mundial, ué Mozinho foi ali ver quem que a égua tava vendo Mas não voltou, não Sofia Não encosta na roupa, não Se encostar na roupa Já era Já era É, não sai mais Tem muita coisa que, tipo, não É de ladinho, não pode ser Tem muita coisa que mancha a roupa, né? Aí, gente Ó, aqui praticamente Já tá pronto É só ir socando aqui Pra tirar mais a cor, né? Ó Bem vermelho Hein, mamãe? Como eu tava falando Segura aqui Tem muitas coisas que É... Mancha a roupa, né? É Tem que ter cuidado Pronto, gente, ó Já vai começar aqui E cessar Vai separar o caroço, né? Vou levar esses caroços com as galinhas Acho que é bom Colorir o ovo Pra misturar na ação Deixa eu pegar o... É pra colorir a gema Pra a gema sair com a coloração mais... Mais vermelha Mais bonitinha, né? O caipira tem que ter aquela coloração escura, né? Deixa isso aqui Deixa aqui, senão derrama, tá? Se derrama Olha lá Os carocinhos Tem problema, né? Não, não Essa mão de pilão é pesadinha, hein? Aí Do nada Mamãe com essa mão de pilão Que madeira é isso aqui? Essas... Aroeiras Aroeiras E o... E o... Pau preto Pau preto? Pesadinha Ó Truvão Lá vem água Deu truvão Os ar chegou a regalar os olhos de medo A regalar a mulher lá da coleção O vejão relampagou Aqui choveu e relampagou Relampagou Choveu e relampagou E a outra Aí tá chovendo Aqui tá chovendo Tem uma que fala assim Gente, tá chovendo Pagaraca Olha o relampiano Deixa eu agora, mozinha? Tô nem aí Mas chama a mamãe Segundindo assim Ô, Dora Dá pra chegar pra trás Pra mostrar Assim, né Tipo Vamos ver se eu sei Primeira vez Né, não Eu já fiz isso outras vezes Não, já Fez, papai? Só que eu esqueci Ela já fez isso, papai? É assim mesmo, Zá? Já com café, né? Com café? Já É vivendo e aprendendo Cada dia a gente aprende uma coisa nova Hum Então bem que ninguém viu Derramou Caiu o pio Sofia A moça vai comer ela na comida Agora se passar na roupa Aí agora a gente vai levar Ó aqui o tanto aqui, ó Vamos levar pra colocar na ração das galas Na ração não Vamos andar pra pegar Boa 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 Pronto, gente, ó. Acabou. Tiramos aqui. Como eu falei pra vocês, né, tem mais litros ali com o urucum, né, pra tirar. Mas hoje a gente vai tirar somente esse daqui. Essa belezura aqui, ó. E aí, o braço doeu? Ou já tá acostumado com... É que não, né? Tive a ajuda aí de muita gente. Foi todo mundo também que quis mexer um pouquinho, fazer esse corante aqui. Ó, gente. Que delícia. É isso aí. Agora vamos colocar no saquinho e levar pra panela. Preparar alguma coisa. Isso aqui é bom que é tudo. É macarrão, é... Frango caipira. Frango caipira. Qualquer tipo de carne. Sempre usem qualquer tipo de carne. Quase todas as refeições que ele vai fazer tem o corante. Bora embalar lá. O mozinho já tá ali, ó. Com o saco, as sementes. Porque a gente aproveita tudo, né, gente? Mas abóbora. Gente, tô aqui preparando um estrogonofe. E olha só a cor dele. Você percebe que tá bem vermelhinho? E eu coloquei bem pouquinho de corante. Ó. Eu nem mostrei colocando porque eu tinha até esquecido. Mas, olha pra vocês verem. Esse corante, gente, é bom demais, demais. Toda vez que a gente tem essa oportunidade de fazer o corante lá na roça, a gente faz porque ele é o melhor de todos. Não tem nem comparação. Ó. A cor desse frango. Isso aqui foi só a pontinha da folha que eu coloquei. Geralmente esses corantes que a gente compra, ele vem misturado, né? E ele não colora tanto, igual esses aqui da roça mesmo. Olha aí, gente. Ó. Tô finalizando o estrogonofe. Não tô passando o passo a passo, né? Porque, assim, todo mundo, praticamente todo mundo já sabe fazer estrogonofe. A intenção aqui é mostrar a cor, né? E olha aí pra vocês verem a cor que linda que ficou. Que tá ficando, né? Acabei de colocar o creme de leite aqui. E eu coloquei bem, bem pouquinho mesmo. Porque o estrogonofe, ele... Ah, eu não quero que ele fique assim muito vermelhão, né? A cor dele tem que ser essa aqui, rosadinha. E aí, gente? O que vocês acharam do vídeo? Tá com a leita, a mesa aí do corante, né? Do colorau. Tem vários nomes. Cada lugar conhece por um nome diferente, né? Aqui a gente conhece como corante. Aquela sementinha quando a gente arranca é urucum, né? E outro lugar é colorau. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de finalizar esse vídeo aqui, eu quero aqui mandar uns abraços, uns beijos. Mozinha ia participar aqui junto comigo. Só que ele tá tomando banho agora, né? Então, eu vou fazer aqui sozinha, mas é com muito carinho, tá, gente? Então, eu quero aqui mandar um grande abraço para Lúcia, que é lá de Pacatuba, Ceará. Para Neide e sua neta, Angelina de Sabará. Para Rosilene Nazaré de Araxá. Rafaela de Mato Grosso, Pedra Preta. Para Alzira e filhos e filhas gêmeas, Ágata e Alana de Janaúba, Minas Gerais. Para Anielca Ferreira Pedrigulho, São Paulo. É porque, gente, eu não tô entendendo direito a letra. Essa letra é linda. É de Mozinha. Só que ele que escreveu bem pequenininho e eu não tô conseguindo ler direito. Mas a letra dele é linda, gente. Mas bonita que é a minha. Para Bete Alplínio Maringá Paraná. Para Valdiceia Gabriele. Luiz Guilherme do Rio Claro, Rio de Janeiro. Para Maísa Guedes de Campos Salles, interior do Ceará. Zildete Pereira de São João da Aliança, Goiás. Para Ana Lúcia, São Paulo. Para Ana Coelho de Uberlândia, Minas Gerais. Para Delci de Paraíso do Tocantins. Para Lidiane Santos e esposo Antônio de Santa Catarina. Para Edirides Luíza. Maria Eleni, Santo André, São Paulo. Erecina Rodrigues de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Para Lourdes de Campo Grande. Para Maria Albina da Cidade da Onda Verde, São Paulo. Para Lucimara Ponte de São Paulo. Cláudia Mesquita Pelotas. Para Isabel Moreira, Porto Velho, Rondônia. Nazaré da Mata Pernambuco, Beto Plínio Maringá Paraná. E Denise Batista. E é isso, gente. Um beijão para todos vocês. Muito obrigada por todo o carinho. Um beijo também para todos aqueles que não colocaram aqui nos comentários. Mas que está sempre aqui nos acompanhando. E que sempre compartilha. Deixa o like. Muito obrigada, gente. De coração foi feito esse vídeo para vocês. E não se esqueça de ir lá no canal das minhas filhas, tá bom? Tem vídeo novo lá. Beijos. E te espero no próximo vídeo. Fiquem todos na paz. Tchau, gente.